Fala pessoal, beleza com vocês? Pessoal, comigo está tudo beleza? É o seguinte, é só um pequeno vídeo que eu estou gravando aqui para vocês só para mostrar aqui a limpeza do porco, né? Aquele porco que eu mostrei para vocês aí, né? Nós estava engordando ele, né? Como vocês veem, a parte dele já está aqui, ó, no sol, pegando sol. Pois é, pessoal, queria explicar para vocês também que na roça é assim, a pessoa cria os animais para o abate. Quando não é para a venda, é para o abate, né? Isso acontece para boi, né? Para galinha, peru, coca, né? E porcos também. Então, não precisa criar com dó, né? Porque um dia chegará, ele vai ter que desfazer desse animal ou para a venda ou para o abate, beleza? É um vídeo assim simples aí, só mostrando aí a limpeza dele. Falou! E se gostar, dá aquele like aí para nós ajudar o canal. Falou! Eu conheço até umas pessoas que criticam, né? Falam. Ah, matou a pobre, para que criar o bichinho e tal? E depois matar e tudo. Mas, muitas vezes, esse tipo de pessoa vai na rua, vai comprar um hambúrguer, um x-burguer. A primeira coisa que pede é com bastante bacon, né? Então, vai entender. Beleza? Acompanhe o vídeo aí, então, da limpeza. Falou! E aí, eu vou te falar, viu, tá? É difícil eu ir um pouquinho gordos assim, viu? É, né? É. Não tem que engordar mais assim. É. Faça uma coisa para limpar, tá certo? Eu vou mostrar se sangue lá. E aí, eu vou mostrar se sangue lá. Já matou quantos porcos já, assim, né? Eu? Eu? Vídeo e Maria. Não tem nem a medida até a conta. Eu perdi a conta lá na roça. Agora não, eu não estou muito a mexer com os temas, não. A coluna dói. Mas lá eu já... Mas na roça é sempre assim, né? É. Os pessoal tem dó, não sei o que, mas... Nada. Agora eu vou te falar, o primeiro quase que eu caí em cima dele. Não, não é? É. É. Vamos ver, pô. Tô. Vai morrendo, porque essa joga na água e vai limpando. E aí, pessoal. Olha só, na roça é assim. Como é que se trata o povo e faz a limpeza dele? Já limpou também com maçarico, não? Maçarico, não. Mas usando maçarico, também tem que usar água do mesmo jeito, né? Ou não, não é preciso? É, depois tá, pra lavar, né? Só que maçarico e álcool, essas coisas assim, o tostinho fica muito bom. E aí, eu tenho que pegar. E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pode finalizar a parte da limpeza do toicinho. Então é isso aí. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Pronto pessoal, e agora chegou a parte de salvar esse toicinho aqui ó Os pezinhos para fazer feijoada, já no jeito, ó. Pronto, está quase pronto, esse aqui já está no jeito também, ó, a metade de gordura. Ó, tá usando aqui.